Foi neste ponto da PRC 280, entre Pato Branco e Mariópolis, por volta das 11 horas da manhã. O acidente envolveu dois caminhões, este Volvo e este Mercedes. Os dois veículos seguiam no mesmo sentido da via quando a colisão aconteceu. O caminhão Volvo estava carregado com carne suína. O motorista saiu de Concórdia, Santa Catarina, com destino assalto do Lontra. Com a força da colisão, a carga ficou espalhada na pista. Os motoristas sofreram ferimentos leves. Uma equipe do SAMU esteve no local para prestar os primeiros socorros.